E aí rapaziada da Energia Solar Off Grid, então acho que um dos meus controladores foi para o saco, eu acho que não foi por causa do oversize, creio que foi por causa da bateria, eu estava forçando ali, utilizando, desligando, religando, eu acho que ele perdeu as configurações e ao utilizar essas baterias estacionárias de chumbo, as configurações estavam para lítio, porque ele receitou, eu nem percebi isso, enfim, mas independente disso a bateria também está aquecendo, está segurando a intenção, nem carga, não está equalizando, enfim, decidi desligar meu sistema, fiz um vídeo aí anterior alegando e mostrando o que estava acontecendo, ele desligando aqui a entrada PV, ele continua produzindo aqui tensão na entrada, como se estivesse conectado, só que não está, eu não estou conseguindo reconfigurar ele e abri ele aqui para tentar ver se tinha alguma coisa queimada, alguma avaria, cheiro de queimado e a princípio nada, aí do jeito que está aqui, ele está com a configuração de fábrica, botando lá, ele funciona e dá carga para bateria, mas eu não sei se ele vai atuar ainda, mas fiquei com o pé atrás, não é bom ligar assim, não, e vim aqui analisar os capacitores, que esses capacitores, ele fica do negativo para o positivo, esse aqui é na entrada PV, esse aqui é na saída, ele tem capacitores na entrada e na saída, eu também uso externamente e esse capacitou aqui, ele fica do negativo para o positivo da entrada, esse outro aqui é do negativo para o positivo da saída e o shunt, o negativo daqui para cá passa só pelo esse shunt, eu fiz um indutor ali para reforçar esse shunt por fora, né, aumentando o espaço e o tipo de fio para tender, né, passar primeiramente pelo shunt original e esse aqui para somar, né, existem várias formas de fazer isso aí, foi o meu conceito, eu preferi fazer assim, eu fiz nesse e no outro, então o negativo da entrada passa pelo shunt e vai para a saída, mas logicamente que também alimenta o circuito positivo aqui, ó, vai, alimenta esse circuito aqui, esse capacitou aqui, ele é do negativo após o shunt, né, para o positivo após esse diodo que vem do positivo aqui da entrada, que é a tensão de referência, né, que tem, acho que é um regulador, tem esses óticos, acoplador TLP, esse aqui é o 350, aqui é a saída do cooler, aqui é a conexão com esse display e tem mais um cabo flat e basicamente isso aqui, acho que é tipo um step down que ele regula sempre a tensão aqui para alimentar esse circuito aqui, então pessoal, ó, liguei a fonte aqui, ó, ó, fica piscando ali, nesse momento aqui nenhum MOSFET se esquenta, aqui, ó, a entrada PV, ó, não tem nada conectado, ó, como é que fica aqui, e ao desligar eu não consigo aplicar as configurações, ele fica nessa mesmo sem ter os painéis, é, conectado a entrada, então pessoal, essa aqui, ó, é a frente do controlador, esse aqui é o modelo de 60 ampere, aqui é o display, o pulle, as conexões, esse aqui é o dissipador dele, eu já tirei aqui, removi, né, essas aqui são as micas isolantes, tem que estar na posição, não pode ligar sem, né, porque pode levar um curto, tem um ressalto ali da placa, esse alumínio mais espesso que dissipa melhor aí o calor, colhi aqui o modelo, ó, 60 ampere, essa aqui é a placa, ele tem três bobinas, três isoladores ópticos e três capacitores aqui de poliéster ou de cerâmica para cada MOSFET aqui regulador, esse aqui é da entrada, né, do positivo da entrada por negativo da saída, esse aqui é desse circuito aqui que alimenta aqui, né, e esse aqui é na saída, esse eletrolítico é da saída, esse aqui é da entrada, só que esse capacitor aqui, ele só é alimentado quando libera a tensão aqui da entrada, esses dois aqui, esse aqui eu acho que eles são iguais, deixa eu ver aí na internet, é a primeira vez que eu estou abrindo, né, ainda nem desmontei aqui para conferir, mas enfim, esses dois aqui estão em paralelo e eles trabalham como um relé de estado sólido, eu acho que quando atua aí a proteção de temperatura ou alguma outra coisa, ele que corta a entrada dos painéis, fazendo assim, né, o controlador basicamente fica nulo, e esse outro aqui, ele abre a tensão pelo negativo da saída load, né, o positivo aqui fica ligado direto, aqui a entrada negativa passa pelo chante e já joga aqui para a saída, né, negativa, nesse caso é aqui, aqui é o capacitor eletrolítico positivo aqui da saída desse lado, para o negativo, capacitor eletrolítico, e aqui temos desse lado aqui, três diodos duplos, e acho que diodos rápidos, e desse outro lado aqui são três MOSFETs, eles são bem semelhantes, né, mas são totalmente diferentes, cada extremidade aqui, ó, é negativo, e ele joga para o meio aqui, ó, a saída do MOSFET, em cada saída dessa aqui, a saída não joga direto para o positivo aqui para a placa, né, passa pelo indutor, cada saída aí passa pelo indutor, cada gate desses MOSFETs aqui, ó, é isolado pelo, esse ótimo acoplador, nesse caso aqui é o TLP350, né, e aqui é o sensor de temperatura, esse aqui acho que é o MOSFETs também, ele regula a tensão aí, de referência aqui de entrada, seja ela 12, 24, 36 ou 48, ele regula para alimentar ali o circuito, esses aqui, abre a tensão positiva aqui, ó, para ir aqui para esses MOSFETs regulador e regular para a saída, né, então esse é o circuito base desse controlador, então pessoal, apesar de ter feito essa análise e ter um certo conhecimento, eu não tenho equipamento apropriado para SMD, mas olhando esses principais componentes aqui, medindo a tensão aqui, se está sendo alimentado nesse exótico, a alimentação dos gate aqui, desses MOSFETs, né, a princípio todos estão iguais, né, mas eu acho que está tendo alguma avaria, eu tenho que soltar da placa para medir, né, mas eu estou deduzindo que é algum MOSFETs ou alguma fuga aí do circuito aqui de comparação ou referência ali, né, mas sem ter assim o esquema, isso se torna muito complicado, então pessoal, removi aqui os principais MOSFETs, eles estão bons, esse aqui é o modelo HY1910 e HY3410, esses dois menores aqui, esse aqui eu ainda não removi, esse aqui é idêntico, aí esse aqui é o 3410, né, os diúdos estão bons, porque se estivesse ruim iria dar corto, também levantei aqui o capacitor da entrada e um capacitor de poliéster, cerâmica, que fica aqui da entrada positiva para o negativo, interliguei aqui o painel e a princípio, é, eu também levantei aqui o capacitor eletrolítico, né, da entrada, mas a princípio não houve alteração nenhuma, ele permanece, ó, apresentando esse erro na entrada, né, e aqui eu consigo acessar as configurações, ó, tá vendo, eu consigo mudar, mas eu não consigo desligar e resetar ele, porque ele fica com esse ícone aqui do sol, ó, para cima, para baixo, apertar o enter, mudar, e analisando aqui, passando o dedo aqui, ó, próximo onde fica esses MOSFET aqui em paralelo, esse menor, ele começa a alterar aqui, ó, deixa eu mudar pra cá, ó, ó, passando o dedo aqui, olha que esquisito, aqui na entrada, ó, ele muda ali, ó, como se tivesse a tensão na entrada subindo o watts, e se eu mudar aqui, ó, pra tensão, né, nesse caso aqui é da fonte, é a corrente, enviando, nesse caso pra bateria, passando o dedo aqui, ó, ele altera, isso aqui, né, eu não sei se alguma varia aqui, vou tentar analisar essa parte aqui pra ver qual é, então, pessoal, estou batendo cabeça aqui, até agora, nada, né, eu vou parar por aqui, não aguento mais, os MOSFETs estão bons, diodos estão bons, o regulador, não tem retorno aí pelos capacitores, ele está ligado nesse momento, e ele está com a configuração padrão, resetou, né, pra aquele modo de fábrica, mas só que ficou para lítio, aí tá no 14.5, e flutuação, acho que não tem no lítio, não, mas tá, acho que tá 13, alguma coisa, aqui eu consigo configurar, mas ao desligar ele não aplica essas configurações, e agora aqui, ó, estava testando o sensor de temperatura, eu vou encostar aqui o ferro de solda ali, ó, está sem os MOSFETs, levantei esse outro aqui da saída load, e encostando aqui o ferro de solda, ó, o cúlio, ó lá, o cúlio entra em ação, dando a entender que o circuito funciona, né, porém eu não consigo configurar, aplicar as configurações, ele fica com esse ícone aqui do sol, né, ativo, e quando está conectado à bateria, ele dá a entender que está produzindo, como estou passando o dia daqui nesse momento, ó, ele gera ali alguma coisa, né, mesmo sem ter entrada PV conectada, né, enfim. Então, pessoal, ressoldei aqui, ó, os MOSFETs, na medida do possível, estão encostando na placa, tudo certinho, desse lado aqui, eles estão bons, esse aqui eu só encostei na placa e soldei, e esse aqui, eu removi, pra conferir a numeração, realmente ele é o IRF640N, e decidi ligar sem, né, pra ver o que iria dar, enfim, a princípio ele que alimenta o circuito, ó, vou ligar aqui, ó, a fonte, ó, liguei a fonte, não acende nada aqui, ó, não acende aquele LED que fica piscando, então, é, caso o seu não esteja ligando, de repente, pode ser, ó, esse MOSFET aqui, o IRF640N, né, e, enfim, vou ressoldar ele aqui, e vou deixar desse jeito aí, vai servir aí de sucata, em uma ocasião futura. Então, pessoal, eu remontei a placa, ele está como estava antes, não consegui achar a varia aí nos MOSFETs, é, creio que seja no circuito ali, SMD, enfim, o que eu reparei, é que soltando os MOSFETs penores, os maiores, e o MOSFET da saída, ele ficava aqui, 00, conectando os MOSFETs, ele fica, é, a princípio mostrando tensão na entrada, e, enquanto, alguma potência ilusória, né, e aqui, uma certa corrente pra bateria, né, mas essa fonte aqui é de 1 em pé, né, é até fraca, e ele está mostrando essa varia, deixa eu, ó, aqui, ó, temperatura, o código aqui, aqui eu também consigo acessar as configurações, configurar, porém, ele não reseta, e aqui, ó, está pra lítio. Então, rapaziada, parei por aqui, porque isso aqui já me encheu o saco, eu até achei um no AliExpress, onde eu comprei uma promoção, né, vou ter que comprar outro, uma placa dessa, pra colocar aqui no lugar, né, e, enfim, mais um prejuízo aí na energia solar off-grid. Então, galera, é isso aí que tem pra mostrar e compartilhar com vocês. Link desse projeto, entre outros vídeos relacionados, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.